Meus amigos do YouTube, depois de uma semana ausente, eu me justifiquei ontem sobre a minha ausência, estamos de volta às atividades aqui no canal, pelo menos por enquanto. Aqui e acolá vou ficar fazendo um videozinho para não deixar vocês carentes desse que vos fala, se é que faz alguma diferença eu estando aqui ou não. Brincadeiras à parte, eu queria conversar com vocês a respeito da matéria de ontem, do Fantástico a respeito da Blazé, ou melhor, da Blaze, né? Depois de que a internet já ter feito denúncias através do Daniel Penin e dentre outros, vários canais falaram, outros veículos de comunicação já falaram sobre a Blaze. Aí é agora que o Fantástico decidiu fazer a matéria. Mas o engraçado é que na parte dos influenciadores deixaram alguns de fora, né? Como por exemplo o Felipe Neto. Não poupou o John Vlogs e outros, mas cadê o Felipe Neto nessa matéria? Era para ter aparecido, né? Pelo menos para ter dado aí as suas justificativas, como ele ficou dando na internet, fazendo a defesa aí da Blaze. Pois bem, mas o engraçado disso tudo não é questão da ausência do Felipe Neto. O engraçado disso tudo foi quando terminou a matéria da Blaze. Quando terminou a matéria da Blaze, foi para o intervalo. O que foi que aconteceu? Que muita gente aí chamou a atenção referente ao comportamento da emissora. É que no intervalo do Fantástico apareceu propaganda do Esporte da Sorte. E que nesse Esporte da Sorte tem alguns joguinhos semelhantes ao que tem na Blaze. É, principalmente o do Tigrinho. É o famoso jogo do Tigrinho. Que, da qual, a divulgação dele aqui na plataforma, ou lives referentes na plataforma, não é permitido. Como eu falei para vocês, né? Em alguns vídeos anteriores, está nas diretrizes de comunidade. Se divulgar, colocar link de qualquer produto que não é regulamentado no país vigente, o YouTube dá strike. É isso aí, tem que deixar bem claro. Aí justamente a Globo faz uma matéria da Blaze, denunciando a Blaze, mas no final mostra a propaganda de sitebet que tem jogo do Tigrinho. Ah, Cleiton, mas a maioria tem. Mas aí tem que ter uma coisa chamada fiscalização. Mas, enfim. O que vocês acharam disso tudo aí? Hipocrisia da Globo? Fez bem ela ter feito a denúncia? Ou chegou muito atrasado referente à denúncia? Coloquem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber novidades aqui no canal Cleiton Fioza. Essa semana tem a nossa caixinha de Natal. Vou deixar o link da caixinha de Natal para vocês sentirem a vontade de dar essa contribuição aqui para o Natal do canal, ok? Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui!